O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz pra ser feliz, pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão Tão alto onde já não se enxerga mais Mas só ela pode se tirar do chão Pra ser feliz, o que é que você faz? A felicidade está por dentro Mas não vai sair no raio X Você provoca os próprios sentimentos O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Longe, perto, dentro, tanto faz Quem é felicidade corre atrás Às vezes ela está debaixo do nariz O que você faz pra ser feliz? O que você faz pra ser feliz? Ser feliz é só começar Pão de açúcar O que você faz pra ser feliz?